Olá, Capricórnio! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar realizando a sua previsão para o signo de Capricórnio em Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que essa é uma leitura intuitiva e atemporal. Portanto, pegue somente o que for para você e o que não for, por favor, solte. Ok, queridos? Lembrando que a partir de amanhã, dia 1º, eu já começo a liberar aqui no canal as previsões referentes ao mês de dezembro. Ok? Boa sorte! Lembrando que a leitura sim pode estar espelhada. Eu vou estar utilizando nessa leitura de vocês o Tarô Verde das Bruxas. Para quem tiver interesse em saber os tarôs e oráculos que eu utilizo nas leituras, tem a descrição de todos eles aqui embaixo no vídeo. Ok? Boa sorte! Vamos que vamos, né? Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Gratidão, Verso. Espero só coisas boas, meus amores. Então, vamos, né? O que vem na direção dos nossos Capricórnianos? Vamos, Capri... Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que vem na direção dos nossos Capricórnianos? O que vem na direção, Tarô? Uh! Velocidade, um cavaleiro de espadas. Energia de Gêmeos, Libra, Aquário. Algo chegando na vida de vocês com muita rapidez. Determinação. Entusiasmo. Tem alguém bastante obstinado ou obstinada. O que mais? Uh! Rei de Ouros. Pode ser uma pessoa. Energia de vocês aqui. Toro, Virgem, Capricórnio. É o rei da fartura, da abundância, da felicidade. Geralmente, ele é classificado no Tarô como o bom marido. Um homem próspero, abundante. Que traz fartura. Representado por um trazendeiro. Homem de posse, de terras. Vamos ver o que mais. O que mais temos na direção de Capricórnio? Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. Capricórnio, olha isso aqui. Vamos parar o jogo por aqui. O que você acha? Um, dois de copas ou mais de copas, meu amor? Capricórnio. Tem uma pessoa entrando na tua vida que vai oferecer amor. E é um amor leal, um amor abundante, próspero. Vai colocar bem pertinho para você fixar bem nessa taça cheia. Transbordando de amor. Alguém que vai sim ofertar compromisso. E eu sinto que tem energia do elemento terra. Está aqui, ó. O Rei de Ouros. Energia masculina. Lembrando que nós temos energia tanto masculina quanto feminina, tá? Mas nesse jogo, a energia que eu sinto é uma energia masculina. Alguém abundante, próspero. De posse, estável, tá? É alguém que já conquistou a sua estabilidade financeira. Esse Rei de Ouros. Isso é certo, ok? Alguém maduro. Sabe o que quer. Calmo. Tem os pés no chão. E vai sim oferecer um compromisso. Não é fogo de palha. Não é fogo de palha. Se fosse um rei ou um cavaleiro de paus, eu até iria ficar na dúvida. Mas é um Rei de Ouros. É alguém bem aterrado, tá? Pés no chão. Um homem sério, justo, dedicado à família. Aqui. Gente, eu estou com inveja de você. Olha. Parabéns, hein? Está aqui. Seu Ais. Seu dois de copa do seu contrato. Esse Rei de Ouros aí. Maravilhoso. E está vindo com muita rapidez. Muita rapidez. Vou tirar mais cartas. Mas eu sinto. Dê com essa energia, Capricórnio. É uma pessoa nova. Não é ninguém do círculo de amizade de vocês, tá? É uma pessoa nova. Que vocês não conhecem, não tem contato ainda. Mas que vão ter. Eu tenho uma carta de velocidade. Vai tirar vocês aí de uma possível início de depressão, inclusive, tá? Vamos ver se Rei de Ouros aparecer. Olha a carta que cai. Dez de Ouros. Embaralhando, ela virou. Dez de Ouros. A tua família feliz. Está aqui, meu amor. Ai, gente. Que tudo. Está aqui. Muita prosperidade. Um lar muito feliz. Muito dedicado. Dois de Ouros. Carta da flexibilidade. Essa pessoa pode ser um pouquinho diferente do... Do tipo ou perfil de pessoas que vocês estão acostumados a lidar, ok? Então, vocês podem estranhar. Mas nada que... Que o amor... Não... Supere. Um pouquinho de flexibilidade, né? Ser um pouquinho flexíveis. Vai ajudar bastante nessa tua nova fase. Com essa nova pessoa. O que mais para Capricórnio? Até medo de virar, gente. Aqui, ó. Seis de Ouros. Alguém que vai compartilhar com vocês todos os momentos bons e maus também. É um presente. É a carta do presente. Sete de Ouros. Sete de Ouros. Vamos aqui no fundo do deck. Confirmando essa pessoa de posse. E a carta da vitória. Tá aqui, ó. Também. Muitos vão abandonar o passado de vez. Seis de Copas. E vai... Essa energia vai tirar do período de estagnação. Pra alguém que tá... Um pouco... É... Não é triste. Se sentindo... Não se sentindo... Não se sentindo triste. Se sentindo solitário. Ou solitária. Ok? Vejo muitos aqui limpando o passado de vez, tá? Quando essa energia de abundância entrar. Por enquanto vocês estão aqui, ó. Enquanto esse rei não chega... Vocês estão aqui focados no trabalho. Por isso que eu sinto um pouquinho de solidão em vocês. Sabe? Lá no fundinho... Vocês se sentem sozinhos. Se sentem meio... Meio tristinhos. Mas não é nada assim que... Que... Que atrapalhe, por exemplo, o seu trabalho. As suas conquistas. Que não é nada que impeça você de evoluir. Não. Pelo contrário. Você tá aqui. Sete de ouro. Continua trabalhando. Se dedicando. As suas coisas. Os seus afazeres. Continua com a sua rotina. Mas lá no fundinho do coração... Tem... Aquele quezinho de... De falta, né? De falta de uma companhia. Falta de um carinho. Falta de ter uma pessoa do lado. Para compartilhar. Bons e maus momentos. É isso que eu sinto. O seis de ouros pareceu aqui no fundo do deck também. Que é o partilhar. É alguém que você vai poder contar. Ok, Capricórnio? Virou. O louco. Louco é o arriscar-se. Aceite. Não tenha medo. Quando essa energia se apresentar. Que energia de aquário. E áreas. Não tenha medo. Se dê a oportunidade de receber uma pessoa na tua vida. Alguém justo. Alguém que vai querer compartilhar com você bons momentos. Alguém que você vai poder contar. Tá? Então, a carta do louco vem trazendo essa mensagem. Arrisque-se. Se jogue. Aceite. Abra-se. Permita-se. Para você ter vitória. É alguém que vai te reconhecer. Não é alguém que vai te esconder. Não sei se você já passou, Capricórnio, por relacionamentos que a pessoa não te assumia em público. Essa energia que se apresenta é totalmente diferente. Alguém que, muito pelo contrário, vai fazer questão de sair com você por aí. De apresentar os amigos. De apresentar a família. E vai sentir orgulho de ter você do lado. Seis de ouro está aqui. Atrás da carta do reconhecimento. Alguém que vai compartilhar todos os momentos com você. Diferente das energias do passado que te escondia coisas. linda energia, Capricórnio. Linda energia. O que mais eu posso estar dizendo para Capricórnio? Fortíssimo elemento terno. Alguém que mudou com o mesmo elemento de vocês. Alguém muito próspero e abundante. Essa nova pessoa. O que mais para Capricórnio? Sol, o ascendente e venas. Vamos aceitá-la. Todas viraram. Cavaleiro de ouros. A tua oportunidade. Dez de ouros. Carta do casamento. Tem casamento no futuro com essa pessoa, tá? Inclusive com filhos. Os enamorados. Uma união com a pessoa, com a mesma sintonia e vibração de amor com você, com os enamorados. Essa pessoa não vai ter dúvidas se vai querer caminhar com você. Essa pessoa aqui não tem dúvidas. Os enamorados, ela também representa uma união de almas que se identificam, que se completam, que foram feitas para estarem juntas, que vão caminhar juntas, ok? Os enamorados. Rainha de ouros. Estou pegando todas as cartas que viraram. Rainha de ouros. A abundância. É a esposa do rei de ouros. Está aqui. Nós temos um casal. Deixa eu colocar essas cartas aqui. Nós temos um casal. Rei e a rainha de ouros. Por isso que está forte alguém do mesmo elemento de vocês. Você está aqui sendo representada pela rainha. E o seu rei de ouros saiu logo no início do jogo. É a sua parceria ideal. Seu parceiro de vida. Alguém que vai querer somar, constituir família, ter filhos. Essa aqui é a mulher do fazendeiro. Que é o rei de ouros. Uma mulher tão próspera quanto o rei. Tá? Que eu sinto que é a energia de vocês. Seja você homem ou mulher. Não importa. Não importa. Sete de copas. A oportunidade sendo apresentada a você. Por isso, o louco. Arrisque-se. Se permita. Se permita abrir as portas para essa oportunidade. Ou essas oportunidades. Porque vai aparecer outras oportunidades também no campo profissional. Ok? Mas para questões de romance. É esse rei de ouros aqui. Certeiro. E para fechar as cartas que viraram. A estrela. Energia de aquário. Um desejo atendido. Uma carta que traz cura. Uma carta que traz proteção. Uma carta muitíssima espiritual. É um relacionamento muito abençoado. Na tua direção. E o mago. Energia de gêmeos. Que significa o início. O início de algo novo. Que é essa nova pessoa entrando. Entrando para ficar. Alguém que vai ficar muito tempo na tua vida. Uma parceria de vida. Essa energia vai trazer cura para você. Referente a alguma situação do passado. Que eu vi no jogo. Logo no início. Eu acho que eu comentei. Alguma questão do passado. O passado que vocês vão abandonar. De vez. Se ainda existe algum tipo de dúvida. Em relação ao passado. Quando essa energia de ouro. Se apresentar na tua vida. Você vai limpar de vez. Vai se curar. Vai se curar. Vai renascer. E vai fechar esse ciclo. E vai iniciar essa nova vida. Com essa nova pessoa. Essa parceria ideal. Só vejo triunfo e prosperidade. E uma família muito feliz. É algo concreto. Tem casamento. Tem filhos. Tem casamento. Tem filhos. Tem abundância. Vejo você tendo uma vida muito tranquila. Com essa pessoa. Em todos os quesitos. Não só no amor. Porque tem sim amor. Está aqui. As de copas. Dois de copas. Tem amor. E tem prosperidade. Nas questões financeiras. Aqui. Tem prosperidade. Rainha de ouros. Aqui tranquila. Tranquila. Plena. Com casamento feliz. Com fartura. Com bens. Com posses. Tudo para você. Para te fazer feliz. E é isso meus amores. Falei as energias. Falei. Forte energia. Do elemento terra. Ou essa pessoa. Pode ter no mapa dela. Forte terra. Depois vocês vão descobrir. Quando essa pessoa se aparecer. Você vai lá. Futuca a vida dela. E faz o mapa astral. Mas que tem elemento terra. No mapa dessa pessoa. Tem. Tá. É alguém muito seguro. Do que quer. Entrando na tua vida. Parabéns. Uma das melhores leituras. Que eu fiz essa semana. Foi a de vocês. Sério. E olha. Que eu ainda vou fazer. Vou estar liberando. A partir de amanhã. Tá. As previsões. Do mês de dezembro. E na outra semana. Eu vou fazer. Uma previsão. Para 2022. Uma energia geral. Para vocês. Uma leitura bônus. Para 2022. Ok. Meus amores. Então é isso. Fiquem com Deus. Aproveitem aí. De coração. Vocês merecem. Tudo de bom. Tudo mesmo. Toda essa felicidade. Essa fartura. Esse amor. Tranquilo. Sereno. E próspero. Ok. Beijo no coração. E até. Semana que vem. Tchau. Tchau.